Vocês conhecem essa? Vocês conhecem o seu filho? Te amar é massa demais, é Tem barulho, fé, revolução Nossa filha entre o sininho e o mal E teatura cheia Te amar é massa demais, é Mas só eu pedi muito, irmão Tua cara na televisão Não me adianta, faça Não vamos esperar o tempo Acaba de novo Pra gente se ver O salão, oceano, o risco Eu também acompanho Pra gente se achar Vamos voltar no mundo Sei lá pra onde Pra gente aprender tudo Sei lá o quê Se encontrar discutir Buscar as coisas Que seja como você Te amar é massa demais, é Tem barulho, fé, revolução Nossa linha entre o simão, literatura cheia Te amar é fácil demais, é, não é só eu que digo isso Tua cara na televisão, não me adianta falar Não vamos esperar o ano acabar de novo Pra gente se ver Sala, oceano, o ônibus que eu nado acompanhando Pra gente se achar Vamos rodar o mundo Sei lá pra onde E a gente aprende tudo Sei lá o quê Se for pra descobrir o mistério das coisas Que seja com você Que seja com você Vamos rodar o mundo Sei lá pra onde E a gente aprende tudo Sei lá o quê Se for pra descobrir o mistério das coisas Que seja com você Eu sei que a nossa história é pra ser A nossa história é pra ser Além daqui A nossa história atravessa o tempo Quando o certo tempo A nossa história é pra ser Além daqui A nossa história é pra ser E a nossa história é pra ser O braço é pra ser Amém.